Um dia passei por grande provação Bastante chorei minha desilusão Meus dias passavam num vale de dores Onde as aves não cantavam e nem haviam flores O vento soprava, lá fora chovia Minha alma chorava em cruel agonia A noite escura desceu sobre mim Com a noite de amarguras que bensei nunca fiz Águas passadas não movem moinhos Em minhas pisadas não, não há mais espelhos Eu fui renovado em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás As vezes preciso Pensar um pouquinho Que as rosas tão belas Produzem espinhos Porém dão aroma E enfeitam também Assim mesmo são as provas Que dos sobrevêm As lágrimas tantas Que um dia chorei Que um dia chorei Se fizeram em pedras Que eu colecionei Em pedras preciosas De raro valor Que enfeitam hoje em dia Meu caminho Meu caminho de amor Águas passadas Não movem moinhos Em minhas pisadas não Não há mais espelhos Eu fui renovado em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás Ficou para trás Música 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 Se você está cansado Ou a cruz está pesada E se pensas que não pode A Mind afinidade Música 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 Numa cruz Resurgiu com vida e luz Ele pode te ajudar Jesus Cristo está aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Abra o teu coração Que a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder também caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória bendita Nunca pense em tristezas Problemas ou aflição Pois no coração do crente Sempre há consolação Se caíste sem fraqueza Você pode ter certeza Que o Senhor é poderoso Ele é vitorioso Ele pode te ajudar Jesus Cristo está aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Abra o teu coração Que a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder também caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando E o poder também caindo Jesus Cristo está aqui Jesus Cristo está aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Abra o teu coração Que a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder também caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória bendita É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória bendita A vitória bendita A vitória bendita Minha vida é um barquinho Que está a navegar Cristo é o comandante Não me deixa naufragar Via Cristo, meu barquinho Não me deixa naufragar Via Cristo, meu barquinho Para o meu eterno Minha vida é um barquinho Minha vida é um barquinho Que está a navegar Cristo é o comandante Cristo é o comandante Não me deixa naufragar Não me deixa naufragar Via Cristo, meu barquinho Para o meu eterno Para o meu eterno Minha vida é um barquinho Sefeiros da Seara Santa Sois poucos deve sois Porém é forte o nosso mestre Amante, amante, amante Sim, todos os que confiam no Senhor Obterão, obterão vigor Forças novas, terças Talvasão de ter Subirão até as alvoras Andarão alegres E morrerão Morrerão Sem, 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 se cansar Andarão Andarão A alegres E morrerão Morrerão Sem, 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 se cansar Morrerão E sem Fatiga O mar e as voarão Jesus está conosco sempre Na luta contra o mar Coragem, curtir nós avante Na obra sem igual Os que conspiram o Senhor Poderão, poderão vigor Forças novas vão de ter Subirão até as alturas Andarão alegres Sempre correrão Correrão sem se cansar Andarão alegres Sempre correrão Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Os dias passaram e a hora chegou E lá no cenáculo a cear o xambô Sentados à mesa o pão ele tomou Silêncio profundo, assim ele falou Desejei muito comer convosco esta Páscoa Antes que padeça Porque digo que não a comerei mais Até que ela se cumpra no reino de Deus E tomando pão e tendo dado graças O partiu e deu-lhes dizendo Este é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Na mesa o pão e o vinho também Era o sinal do corpo e o sangue de alguém É a santa aliança para nos beber Jamais beber é que volte a cumprir Depois de cear um hino cantou Se levantaram e ao suplício marchou Seu sofrer foi tão grande que se angustiou Era a última ceia que aqui celebrou Depois de cear um hino cantou Depois de cear um hino cantou A última ceia que aqui celebrou O Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou pão e tendo dado graças O partiu e deu-lhes dizendo Isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim A última ceia lembrança deixou Em sua igreja que sem sangue comprou Foi a ceia mais linda que Jesus celebrou E através deste ato O seu corpo entregou Jesus, tu és a espelha, sim, a espelha calva Jesus, tu és o poder que salva Tu és a mensagem, sim, uma porta aberta Jesus, tu és o poder que liberta Jesus, tu és o princípio Eu quero meu Jesus sempre perto de mim Jesus, tu és o princípio Jesus, tu és o fim Eu quero, eu Jesus sempre perdoe de mim Jesus, tu és a fonte Aonde há gozo bastante Aonde os cedentos podem saciar Em mim há um novo canto Me dá o Espírito Santo E os salvos e os remitos podem cantar Jesus, tu és o princípio Jesus, tu és o fim Eu quero, eu Jesus sempre perdoe de mim Jesus, tu és o princípio Jesus, tu és o fim Eu quero, eu Jesus sempre perdoe de mim 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 Eu quero Oh, eu não sei, Senhor Por que tu quererás Que tanto eu sofra aqui Pesares e aflição Oh, eu não sei, Senhor Por que tu quererás Porque tu quererás Que eu sofra perda Se outra foi Minha oração Mas isto eu sei Nunca eu te deixarei Tu sabes, Pai, melhor Da aprovação Da aprovação maior E sei também Se eu confiar em ti Se eu confiar em ti Breve as nuvens passam E oh, quão claro aqui Oh, eu não sei, Senhor Por que tu quererás Que eu ande neste vaso Que venham nuvens negras Que venham nuvens negras Do meu céu de anil Oh, eu não sei, Senhor Por que tu quererás Que eu ande neste vale Escuro e tão hostil Mas isto eu sei Nunca eu te deixarei Tu sabes, Pai, melhor Da aprovação maior E sei também Se eu confiar em ti Breve as nuvens passam E oh, quão claro aqui Oh, eu não sei, Senhor Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva o teu servo Pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo aclamar Dá-me a alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Cai-me a alegria diante de ti A angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus, em teu caminho prosseguirei. Nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei. Amém. 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 E os meus me abandonarem, preciso mais de Ti, Senhor, quando tudo faltar, e os meus me abandonarem, preciso mais de Ti. Meu Deus, de joelhos no chão, Te peço compaixão. Preciso mais de Ti, Senhor, para eu não cair, todo mal resistir, preciso mais de Ti. Quando a tentação me quiser destruir, preciso mais de Ti. Senhor, para eu Te servir, com mais força e amor, preciso mais de Ti. Senhor, quando tudo faltar, e os meus me abandonarem, preciso mais de Ti. Jesus. O que mais poderá O que mais poderá separar-me Deste amor que mudou minha vida Se ainda pequeno informe O meu nome no livro escreveu Foi escrito com pena eterna O escritor foi o meu criador Essa tinta jamais se apaga É o sangue de nosso Senhor Se a vida nos traz tantos males Desafios que causam temor Eu me lembro do livro da vida O meu nome escrito com amor Foi escrito com pena eterna O escritor foi o meu criador Essa tinta jamais se apaga É o sangue de nosso Senhor Este amor É mais forte que a morte É mais forte também que a dor Na esperança de ver De perto Guardarei Para sempre Este amor Este amor Foi escrito com pena eterna O escritório foi o meu criador O escritório foi o meu criador O escritório foi o meu criador E vi o céu aberto Eis um cavalo branco Eis um cavalo branco Quem estava sobre ele Era fiel e verdadeiro E vi o céu aberto E vi o céu aberto E vi o céu aberto Era o filho de Deus Que está pronto pra vencer Foi aquele que morreu E pra sempre reviver E seus olhos E seus olhos Como chamas de fogo E tinha um nome Sigiloso Que se não podia ler Ele trazia Eis que tem sua coroa O nome 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 aqui, quem será este varão, é a palavra de Deus, e vi o seu hablamento, era o filho de Deus, Jesus Cristo a vitória, que venceu a besta fera, e nos deu a sua glória, e seus olhos, como chamas de fogo, e tinha um nome, sigiloso, que se não podia ler, ele trazia, escrita em sua coroa, o nome, o nome misterioso, ele trazia, escrita em sua coroa, o nome, o nome misterioso. Precioso sangue, sangue de Cristo, sangue no céu, 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 sangue no Liberta sangue eficaz Precioso é o sangue de Jesus Pois liberta o mais pobre pecado Este sangue tem poder para salvar Este sangue é o sangue do Senhor Esta igreja está coberta pelo sangue E a vitória já está em nossas mãos Deste sangue o inimigo foge longe Este sangue é a nossa emissão Precioso sangue Sangue de Cristo Sangue inocente Sangue de Deus Sangue bendito Que nos dá paz Que nos liberta Sangue eficaz Este sangue vai tirar todo o pecado Este sangue vai em mim os corações Este sangue vai curar a enfermidade Pelo sangue com Jesus Virei morar É só o sangue Sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue de Cristo Sangue vos senti Sangue de Deus Sangue verdido que nos dá paz, que nos libera essa sonha de ficar. Oh Deus, com minha almas de águas cercadas de marcas, feriram o meu coração. Com lamentos na alma, chorei por derração, por tanta ingratidão. Está chegando o fim, nunca mais irá chorar. Quando nesta vida eu transpor, vou viver com meu Senhor, em delícias sem fim. Oh Deus, refrigera minha alma, que abalada, sofrendo ainda está. As minhas lágrimas que servem de alimento. Te peço, vem enxugar. Seu passivo, vem clamando estou. Lamentas, ó alma, clamas e choras dentro em mim. Está chegando o fim, nunca mais irá chorar. Quando nesta vida eu transpor, vou viver com meu Senhor, em delícias sem fim. Lamentas, ó alma, clamas e choras dentro em mim. Está chegando o fim, nunca mais irá chorar. Quando nesta vida eu transpor, vou viver com meu Senhor, em delícias sem fim. Lamentas, ó alma, clamas e choras dentro em mim. Aquela voz de esplendor, e como a luz de um mosteiro refletia, mostrando a mim a glória do Senhor. Senhor, em silêncio meu coração ficou, ouvindo a voz do meu Senhor chamar, sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar, sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar. Numa quietude só de gozo e paz, senti a plenitude do amor, naquele instante de silêncio e calma, o rosto de Deus nas águas brilhou, em silêncio meu coração ficou, ouvindo a voz do meu Senhor chamar, sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar. Sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar. Quando a voz surgiu em pleno mar. Quando a voz surgiu em pleno mar. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaldita graça me mostrou. Inaldita graça me mostrou. Jesus me socorreu. Jesus me socorreu. E segredou-me a cheite, de agora em diante és meu. Tão bem que a voz jamais ouvi, prazer maior jamais sem ti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaldita graça me mostrou. Inaldita graça me mostrou. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar, pra tais afrontas suportar. O que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaldita graça me mostrou. Inaldita graça me mostrou. Não é sem gozo, sem rumo. Se vives com problemas aqui. Vem buscar Jesus Cristo, que é o caminho. Perfeita paz concede a ti. Não, não, não há caminho igual. Não, não, não há outro real. Se nesta vida andas com Cristo ao teu lado, terás felicidade eternal. A o que quer tirar meus pesares e dores, A honra que quer pode sentir Serei contigo sempre O Salvador disse Convida-te seus passos seguir Não, não Não há caminho igual Não, não Não há outro real Se nesta vida andas com Cristo ao teu lado Terás felicidade eternal Ainda que eu fique cansado e triste Ainda que meu fardo pesar Virá o dia além Pois este caminho Termina no celeste lá Não, não Não há caminho igual Não, não Não há outro real Se nesta vida andas com Cristo ao teu lado Terás felicidade eternal Não, não Não, não Não há caminho igual Não, não Não há outro real Se nesta vida andas com Cristo ao teu lado Terás felicidade eternal Um dia ao mar Terá por fim passado Dia feliz Não chorará ninguém Então a luz do sol que houver brilhado Virei que meu pai sabe tudo bem Se o sabe Deus Por que me afligirei? Como as aves guarda-me também E proteção eu sempre gozarei Pois meu pai sabe, sabe tudo bem Nas provações e rudes desencanos Nas tentações e travos de desdês Ou se vier a morte e outros danos Deus provará Pois sabe tudo bem Se o sabe Deus Por que me afligirei? Como as aves guarda-me também E proteção eu sempre gozarei Pois meu pai sabe, sabe tudo bem Dia virá Dia virá Em que a injustiça Se desfará Se desfará E reinará E reinará o bem Então o Salvador Solta a justiça Me provará Deus sabe tudo bem Se o sabe Deus Se o sabe Deus Por que me afligirei? Como as aves guarda-me também E proteção eu sempre gozarei Pois meu pai sabe, sabe tudo bem Pois meu pai sabe, sabe tudo bem Pois meu pai sabe, sabe tudo bem Comentador Eu também Me parou Devemos Veis